Dois, são dois sem vergonha, o Bodinho e a Cabra. Pense dois malignos. Agora esses dois brigam, brigam e não se separam um do outro. Tá vendo ele fazendo carinho, né, Lãe? Briga, briga, briga que só, mas não se separa. Aqui no Cid de Abraão a gente separou os caprinos dos ovinos, né? Porque as cabras, os bodes, eles batem muito. E principalmente na hora que tá comendo. E aí as nossas ovelhas estavam prenhas e aí era capaz de poder perder, né? Porque eles ficam só batendo. Aí aqui, aí, separei. Aí ficam aqui esses dois, dois sem vergonha. Briga, briga, mas se amam.